Você já pensou? E se a Terra tivesse 10 trilhões de pessoas? É isso que vamos falar neste vídeo. Então vamos lá! A superlotação do planeta é um problema sério. Não temos recursos suficientes para tantas pessoas vivendo juntas. O que será que aconteceria se a Terra tivesse uma população gigantesca? Primeiro, como já foi dito, os recursos naturais não iriam chegar para todos. Ou melhor eles se esgotariam rapidamente. Outro problema sério é a imigração em massa de pessoas de um país para o outro. Deixando os governantes sem saber o que fazer. Com tal calamidade, brigas territoriais e até guerras mundiais ocorreriam. Mas temos também algumas soluções. Uma delas seria a distribuição da população pelo universo. Assim dando um jeito de salvar a Terra. Outra forma seria a organização desta massa. Separando em grandes grupos. Os produtores de alimentos. Os construtores de moradias e os organizadores de riquezas. Será que ia dar certo? Um planeta com tantas pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Aproveita e dê um gostei neste vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva se não for inscrito. Valeu!